Pensa que eu não reparei Esse ciúme sem sentido E eu observando tudo E morrendo de vontade de dormir contigo O que eu tenho que provar Pra você acreditar Nada aconteceu, meu amor é teu Sem você acho que nem existiria eu Olha bem no meu olhar Você vai notar enfim E dentro de mim o amor se fez Desde o dia em que eu te vi pela primeira vez O que eu não faria pra esse amor vencer Aquilo que eu seria de perder você Sem o teu carinho eu não sou ninguém Você me faz tão bem, você me faz tão bem O que eu não faria pra esse amor vencer Sem o teu carinho eu não sou ninguém Sem o teu carinho eu não sou ninguém Você me faz tão bem, você me faz tão bem O que eu tenho que provar Pra você acreditar Nada aconteceu, meu amor é teu Sem você acho que nem existiria eu Olha bem no meu olhar Olha bem no meu olhar Você vai notar enfim Sem o teu carinho eu não sou ninguém Você me faz tão bem, você me faz tão bem O que eu não faria pra esse amor vencer Eu não conseguiria de perder você Sem o teu carinho eu não sou ninguém Você me faz tão bem, você me faz tão bem O que eu não faria pra esse amor vencer O que eu não conseguiria de perder você Sem o teu carinho eu não sou ninguém Você me faz tão bem, você me faz tão bem O que eu não faria pra esse amor vencer O que eu não conseguiria de perder você Sem o teu carinho eu não sou ninguém Você me faz tão bem, você me faz tão bem Amém